O meu beijo também para Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, para Cosmópolis, a toda a população que sem dúvida alguma hoje ficou ligadinho aqui acompanhando o nosso programa e que seja assim sempre, hein? Mas agora nós vamos falar sobre segurança. De acordo com uma pesquisa feita pelo site Fiquem Sabendo, com base em dados da Delegacia de Polícia do Metropolitano, da Polícia Civil, apenas no primeiro trimestre de 2016, o número de casos de assédio sexual contra mulheres no sistema metroviário aumentou 62%, o que mostra a necessidade do desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias voltadas à segurança nos transportes públicos. E para falar um pouquinho mais sobre isso, hoje eu recebo o consultor de segurança e tecnologia naval, o Alexandre Pompeu. Alexandre, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Obrigado então pela presença. Segurança, é um assunto que a gente tem que debater parece que sempre, né? Cada vez mais, né? Sempre. Em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Obrigado, agradecer. Hoje aqui já tive aula de nutrição, de projeto de ação social, vocês estão de parabéns. A gente aprende muito, isso é fato, né? Mas vamos lá então, segurança, cada vez mais está na nossa pauta. A gente abre os noticiários, vê as informações, vai ler jornal, assiste TV, é sempre, parece que, é, assuntos que acabam recorrendo, né? Que são recorrentes no nosso dia a dia. A história de assédio mesmo, esse dado que eu acabei colocando, né? Um aumento de 62%, parece que isso nunca vai ter fim, Alexandre. Segurança é um problema mundial. Segurança é um problema que afeta toda a sociedade. E tem que se modernizar. Tudo tem que se modernizar. E a grande solução é a tecnologia. Porque o ser humano, ele sempre vai conviver, a maneira que aumenta a população, nós, aumenta-se também os problemas da sociedade. E a gente descobre, viajando pelo mundo, soluções. O Brasil, ele também vende soluções para o mundo e recebe informações. De uma certa forma, eu sempre ouvi dizer que, assim, aumenta a população, o correto seria aumentar, por exemplo, o efetivo da polícia, das guardas municipais. Só que aí a gente barra no problema. Existe a lei de responsabilidade fiscal, onde os limites de gastos do poder público realmente são limitados. Você não pode gastar mais do que, acho que, 54% da folha de pagamento com os servidores. E isso impede, por exemplo, de você colocar mais pessoas, seja na polícia militar, seja na guarda municipal, na guarda metropolitana, e sim. Enfim, cada cidade tem uma realidade diferente. Tecnologia, hoje, é mais barato, é mais em conta do que você investir no humano? Perfeito, Rafael. A sua colocação, 60% no mínimo de economia. 60%? 60% as cidades que investem em segurança. Não só as cidades, os municípios, as pessoas que investem, elas têm uma economia de mais de 60% ou até 100%. O fato é que o efetivo que se gasta com o recurso humano é muito mais caro do que se gasta com câmeras. E as câmeras chegaram para não substituir, para ser um grande parceiro da segurança pública e parceiro de toda a população. Olha, nos bastidores, eu conversava com o Alexandre, ele estava me explicando um pouquinho como é o funcionamento da empresa em que ele atua. É uma empresa nacional, mas hoje já desenvolve, já exporta essa tecnologia, já leva, inclusive, para outros países. Isso é fato. No Brasil, por que isso ainda é novidade, Alexandre? Por que não pegou tanto ainda? É falta de investimento, falta de visão, talvez, do gestor? Não só investimento, como também a cultura. É cultural e a... Porém, a maneira que as pessoas se adequam ao celular, aos aplicativos, fica até mais fácil para a gente implantar o sistema de segurança. Por quê? Como que funciona? Funciona por aplicativo, uma coisa muito simples. Por exemplo, uma câmera que vai no coletivo, online, o policial ou o gestor público, ele tem condições de identificar ao vivo aquele marginal. Sai muito mais em conta do que você colocar um agente. Sem contar que acaba gerando prova também. Porque a câmera também acaba gravando. Deve ter uma central de monitoramento que registra todas essas imagens e mostra realmente o que aquele indivíduo fez contra uma mulher ou, enfim, em qualquer outra situação. Seria isso, Alexandre? Perfeitamente. E como as mulheres, principalmente, o fato do assédio, ele provoca principalmente o aumento da violência. As mulheres ficam no fogo cruzado. E o assédio sexual, o assédio moral, até infrações de trânsito, as câmeras servem para estatística. Elas chegaram para ser o grande aliado da população. Tá, você me disse também que tem uma cidade que já funciona como um projeto piloto, onde a cidade, o município inteiro, é monitorado por câmeras. Conta pra gente essa experiência. Perfeito. A cidade de Piedade, por exemplo, ela é monitorada. Onde fica a Piedade? Piedade fica próximo a Sorocaba, aquela região. O interior de São Paulo também, né? Exatamente. Tanto nas ruas, quanto nas viaturas da guarda municipal, as câmeras funcionam. Por quê? Porque o secretário, muitas vezes, ele tem que aumentar o efetivo da guarda municipal. Aumenta o efetivo, como você disse, existe a responsabilidade fiscal. Exatamente. O recurso humano é caro. Existe o encargo social. Existe o risco quarter trabalhista também. As câmeras não movem a ação. E servem como prova, é um grande aliado. E nesta cidade, por exemplo, dois guardas no monitoramento e uma equipe de mais duas viaturas fazem todo o trajeto, todo o plano policial na cidade inteira. Então, na verdade, foi a grande diferença. Ao invés de aumentar o efetivo numa situação de vulnerabilidade, por exemplo, que o município estava sofrendo, simplesmente investiu-se em tecnologia e apenas foram deslocados ou contratados mais dois homens para fazer esse monitoramento. E a partir do momento em que uma ação é considerada suspeita, aí, então, se aciona toda a rede para poder conter realmente aquilo que está acontecendo. Seria dessa forma, então. Na prática, é isso. Perfeito. Na prática, a pessoa liga para o poder público, liga para o 9-0. O policial, ao mesmo tempo, ele identifica, é fração de segundos, é muito mais rápido do que até a viatura chegar. Online, ele identifica o marginal e identifica a ocorrência. É, sabe que hoje, em algumas cidades, nós temos, de uma certa forma, no papel, o que é muito bonito, né? Aquela história de guarda municipal comunitária, né? Quando a gente desenha isso, parece que vai funcionar as mil maravilhas. Mas a gente sabe que não é dessa forma. O guarda nem sempre está presente onde uma ocorrência acontece. E até mesmo dentro do transporte público, por exemplo, né? Que é como a gente começou a falar aqui. Então, essa história de câmara, de você associar a tecnologia para você conter a insegurança, para conter, muitas vezes, atos de violência, realmente é a resposta que a gente acredita que seja o fundamental, né? É o grande aliado. Por exemplo, nós temos também esse mesmo sistema no transporte escolar. No transporte escolar, mas por quê? Exatamente. Já temos alguns colégios que funcionam. Os pais percebem, eles olham por aplicativo, o aluno indo para a escola. Aquele danadinho que não quer ir para a escola, por exemplo, fala que vai para a escola, que vai entrar no ônibus e acaba não entrando. Seria mais ou menos isso? Perfeito. Tanto as pessoas que são filmadas, elas têm um comportamento mais ético. Tá certo. E aquelas mães, aquelas mães corujas que querem acompanhar... Talvez mais inseguras. Exatamente. E querem acompanhar, tem os filhos na escola, um projeto completo. Ele abrange desde o transporte escolar até o monitoramento dentro da escola. Tudo isso por aplicativo, tudo isso online. Você me relatou que no México já tem experiências muito avançadas em relação ao Brasil, é isso? Exatamente. Na América do Sul, porém, o Brasil já está em um grande avanço, muito pequeno pela população. Porém, agora até com a mídia, fica mais fácil o importante as pessoas conhecerem esse produto. Que tipo de resposta, por exemplo, as guardas municipais estão conseguindo, a própria polícia, de uma forma geral, estão conseguindo, associando o seu trabalho com a tecnologia? O grande aliado é a identificação, a informação. A polícia, com efetivo, só não vai funcionar. Porém, com a tecnologia, com a informação, a câmera é exata. A câmera não mente. Eu imagino, Alexandre, que muitas vezes a mulher acaba até sofrendo o assédio, seja moral ou sexual, dentro do transporte público, e ela não denuncia por falta de prova. Sabendo que tem a câmera, que foi monitorada, que foi registrado aquele ato, para ela é até uma certa segurança, mesmo que aquele ato aconteça, que aquele ato ocorra. Perfeito. E hoje, até por rede social, o marginal, ele em fração de segundos, ele vai ser identificado. E o gestor de segurança, o gestor de segurança pública, ele vai monitorar tanto a viatura, quanto o transporte. Na prática, seria você, em fração de segundos, identificar o marginal e é o papel do policial virtual. Vocês têm uma central de monitoramento também? Temos a central, porém, nós implantamos a central dentro das polícias e dentro das guardas municipais. E dessa forma, são os próprios agentes de segurança que acabam fazendo aquele monitoramento e já acionando de forma imediata, quando uma ação solicita, uma ação necessita realmente de um policial presente ali naquele ato. Exatamente. Tanto no setor público, quanto no setor privado. Adaptamos isso até nas centrais de monitoramento que existem nas forças de segurança. Essa tecnologia vem de onde? Ela começou em Israel. O principal é Nova York. Nova York, hoje, é o metro quadrado mais monitorado do mundo. Tá certo. E, na verdade, foi dessa ideia que vocês realmente trouxeram para o Brasil. Exatamente. Nós trabalhamos com tecnologias do mundo inteiro. Falamos muito em Israel, porém, Nova York ainda é o top de linha. Mas o produto é desenvolvido no Brasil ou é importado? Com o que é isso? Cada país tem o seu problema com segurança. Por exemplo, o americano tem o problema com o terrorismo. O brasileiro... Nossa, graças a Deus que aqui não tem, gente. A gente reza por isso todos os dias. O brasileiro, ele tem o problema do roubo a banco, do furto, do assédio. São outros tipos de crimes. Porém, crime é crime. Até infração de trânsito é crime. Porém, a tecnologia, de acordo com a estatística, nós desenvolvemos até que dentro do país mesmo... Vamos dizer assim que cada tecnologia tem o seu DNA próprio. Hoje a gente vê muitas câmeras de monitoramento em espaços privados. Você vai no banco, você vê lá que as câmeras estão presentes. De repente, num colégio particular, é possível que esteja em grandes universidades. A ideia é que realmente isso, a cara, se expanda para a rede pública e chegue próximo à população. A população que fica mais vulnerável, então. Seria isso, né? A nossa recomendação é que esteja tudo integrado. Tanto o público quanto o privado. Porém, o contrato tem que ser com excelência. As câmeras funcionam hoje com uma... Vamos dizer assim, 20% de eficácia. Nós vemos imagens na TV vulto. É um sistema muito mal feito, porque existe também uma má contratação. A gente recomenda contratar empresas que sejam credenciadas no CREA. Aliás, hoje é muito comum a gente ir na região da Santa Efigênia, aqui em São Paulo, e lá a gente encontra a câmara para fazer monitoramento, por exemplo, de prédios. Isso é muito comum. O problema é o cidadão comum ir buscar, sem a informação necessária, instalar e aí não vai funcionar. Contratar uma empresa sem o atestado, sem o CREA, sem o engenheiro responsável, é a mesma coisa que você entregar o seu filho para um médico que não tem CRM. Agora, quando a gente fala ainda sobre a questão do transporte público, né? Seja no metrô, seja ônibus. Houve uma discussão aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, em que o ideal talvez seria você separar, colocar os famosos ônibus rosas, trem rosa, só para a mulher. Você é a favor dessa prática? Não. Eu, como consultor, eu repudio essa ação. Eu acredito que seria você matar o cachorro ao invés do carrapato. Tá certo. Eu sou a favor de você monitorar e colocar um bom sistema, ao invés até de você colocar agentes infiltrados. Os agentes, eles são para auxiliar na ação. Agora, sem identificação, sem inteligência, sem estratégia, você não consegue ter um bom sistema de segurança. De alguma forma, a redução acontece em que porcentagem? Nós temos estatística de mais de 60% até. Nós monitoramos já há quatro anos, por exemplo, um sistema que começou na Serra do Mar, que era um problema com invasão, queimadas, roubo. E com monitoramento veicular, por exemplo, dentro das viaturas, nós tivemos uma redução de mais de 60%. No caso dessa cidade de piedade, que resposta vocês já tiveram? A média de mais de 40%. Mais de 40%. Acho que naturalmente, quando a população, quando humilhante nesse caso, quando a gente fala de uma segurança de uma forma geral, de uma forma ampla no município, quando ele sabe que a cidade é completamente monitorada, que os olhares estão sobre ele, naturalmente ele vai se sentir inibido. Isso é fato. Perfeito. O marginal, ele não quer ser identificado. Até mesmo aquele que já é procurado, ele também não quer ser identificado, porque a maneira que ele queima o rosto dele na câmera, as pessoas vão ligar. A gente acredita, não acreditamos, nós estamos convictos, que não existe muitos marginais. Existe poucos que praticam muitos delitos. Nós temos uma população honesta, uma população do bem, que é o grande indicador da eficácia do sistema de monitoramento. Então está aí, gente. O segredo é aliar tecnologia para a nossa segurança. Se vivemos com o celular todos os dias, a todo instante, na palma da mão, por que não? Nesse celular tem um sistema de monitoramento. É justamente esse serviço que o Alexandre está apresentando para a gente hoje, de forma prática e efetiva. Perfeito. O que eu recomendo para a população é informação e saber contratar com excelência. Não adianta pegar qualquer técnico que não é habilitado e você entregar a sua vida, todas as imagens, na mão de um leigo. Ele é até um prático, porém não seria um médico. Um engenheiro é uma situação, ele tem o CREA, ele tem lá o acervo técnico dele. O técnico, ele é prático, porém ele não elabora um bom projeto. Tá certo. Conversei hoje então com o Alexandre Pompeu, consultor de segurança e tecnologia naval, e eu faço votos aqui, né, que o Brasil abrace cada vez mais essa causa. Que vocês estejam cada vez mais presentes justamente, né, trazendo segurança para todos nós. Obrigado, Alexandre, valeu pela conversa. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Vocês gostam de chocolate? Eu adoro chocolate e adoro quando a Vivi está com a gente aqui. Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, a Vivi Reis vem dar mais uma aula para a gente. Hoje são mini estrufas recheadas de leite em pó. Olha, só de falar já dá água na boca aqui. Tenho certeza que você também ficou palpitando na sua casa. Então não sai daí, eu tudo posso, vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Obrigado. 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 Obrigado.